A situação é muito delicada, gente. A situação é muito delicada. Em relação à questão de ataque à usina nuclear, eu não tenho nesse momento nenhum dado que ataques contra usinas nucleares tenham causado dano. Me parece que houve, num determinado momento, uma possibilidade, uma expectativa de que isso pudesse acontecer. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se a capital ucraniana tiver sua evacuação decretada, para mim é senão que a guerra acabou. Acabou. Porque no começo os russos chegaram próximos à capital ucraniana e a capital ucraniana não foi evacuada. Saiu muita gente, mas não saiu nem 20%, nem 15% da população. Se tiver que sair da capital, porque não tem água, porque não tem energia, porque não tem esgoto, é porque a guerra acabou. É porque a guerra acabou. E não se trata aí de uma questão de ah, vão passar frio porque não vai ter energia, não vai ter aquecimento, porque cortaram o gás da Rússia. Não, não. O problema é o seguinte, não vai ter energia nem para bombear água e esgoto. Então, o que está acontecendo nesse momento, não, Matheus, eu não acredito que a Rússia vai anexar toda a Ucrânia, não. Eu não acredito que tenha, que existe essa perspectiva, que não existe, não existe, eu acredito que não existe esse interesse, não existe clima político, e talvez não exista condição, inclusive, militar, por uma anexação completa, sem que haja um conflito generalizado, tá? Mas, muito provavelmente, essa situação, ela tenda, no mínimo, a se estabilizar com a característica momentânea, né? Com o que está acontecendo nesse momento, tá? Com o que está acontecendo nesse momento. Estou vendo aqui outros detalhes das falas de autoridades ucranianas, e os responsáveis por saneamento na capital dizem que o setor que cuida do tratamento de dejetos, do tratamento de resíduos, do esgoto em geral, já está altamente comprometido, tá? Altamente comprometido. Então, você vai ter doença na capital, você vai ter surtos de doenças na capital, controle de doença vai ser complicado, naturalmente, você não vai ter hospital para atender essa gente, porque você vai ter um comprometimento muito grande na capacidade de gerar energia, mesmo aquela mínima necessária para que os hospitais possam funcionar. Então, a situação é bem complicada, a situação é bem complexa, e eu acho que nunca houve uma declaração de autoridades ucranianas tão pessimistas, ainda que seja nas entrelinhas, mas o problema todo não é mais reconquistar Kerson, pelo que parece hoje, né? Essa situação é muito volátil, mas me parece que essa estratégia russa de destruir completamente a capacidade de gerar energia e distribuí-la foi, talvez, o tiro mais poderoso, mais duro que eles conseguiram acertar no governo ucraniano e nos seus aliados. É muito, 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 muito delicada essa situação, muito, muito, muito delicada. Eu estou vendo com muita preocupação e estou vendo a capacidade de que isso não possa, efetivamente, nesse momento, ser tolerado pelos ucranianos no prazo. Me parece isso, tá? Rafael Stolfo está dizendo aqui, para onde irão 3 milhões de pessoas? É muita gente para brigar no inverno. Para fora da Ucrânia, né, Rafael? Só que eu acho o seguinte, se isso perdurar, tá? Você vai ter uma tragédia humanitária gigantesca, se isso perdurar, você vai ter um desgaste político dentro da Europa, né? Vocês já imaginaram o fluxo de refugiados desta natureza, chegando à Alemanha, chegando à Polônia? E vamos falar a verdade, né? A Eslováquia, a Romênia, a Polônia, a Alemanha, os cidadãos locais já não toleram mais, já não aguentam mais essa quantidade de gente que está chegando aos países em função desse conflito, tá? Essa é uma situação que precisa ser bastante bem observada, tá? A fala de domingo, duas falas que são fundamentais ao longo desses mais de oito meses que vocês estão acompanhando a cobertura aqui no canal. Aquela de ontem, né? Exatamente. Muito obrigado, André Routes, mais uma vez. O André Routes aqui, Rogério, não precisou armas nucleares, então acho que foi mais destrutivo até do que um ataque nuclear tático e talvez com menos desgaste político atacar a infraestrutura de geração e distribuição de energia. Dois pontos que eu quero remarcar. Um foi objeto do nosso plantão ontem. O Washington Post, que é um jornal super alinhado ao establishment dos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos autorizaram os elencios a negociar diretamente com os russos e hoje duas falas, falas importantes, tanto do prefeito, do Vitaly, prefeito da capital, como do Zelensky, na televisão ucraniana, falando a respeito da impossibilidade de uma vida civil normal na capital ucraniana em decorrência da situação que a gente está vivendo. Então, praticamente, eu acho que são demonstrações mais do que práticas de que a situação não é mais uma situação de normalidade na Ucrânia. Eles tentaram, até o último momento, demonstrar que havia uma situação de normalidade, demonstrar que havia uma capacidade de resiliência, de resistência, de tentativa de que, com determinados avanços terrestres, os russos eventualmente desistissem dessa permanência dentro desses oblássos ucranianos que conquistaram a partir de 24 de fevereiro, o último. Mas me parece que, nesse momento, o que está fazendo a diferença, gente, não são os drones iranianos. Isso não é verdade. Ou, porque eu ir antes que não são drones iranianos, que são poucos drones iranianos, que são drones russos, enfim, o que está fazendo a diferença, eu não vou entrar no mérito de onde são ou não os drones. Não são os drones. O que está fazendo a diferença são os mísseis balísticos e a superioridade aérea. Então, para efeito de aprendizado durante qualquer processo de conflito que nós tenhamos no curto, médio prazo, você tem a superioridade aérea, que é a garantia de que os aviões russos possam voar e de que os mísseis russos possam sobrevoar a Ucrânia com uma relativa capacidade hegemônica e uma pequena possibilidade de que sejam derrubados, essa supremacia aérea e missilística principalmente de mísseis balísticos, de mísseis de média e longa distância, de mísseis lançados a partir dos navios russos no Mar Negro está, nesse momento, sendo diferencial definitivo nesse conflito. Tata, mais uma vez, obrigado. Rogério, a verdade é que a guerra acabou, vão ter que sair. Se vão sair, terá que ser agora ou será um desastre para evitar isso, para não perturbar a União Europeia, vão parar agora. É possível. Então, eu acho assim, são os dois sinais. Dia 5, sábado, à noite, mídia americana, olha, pediram para negociar direto com o presidente da Rússia, Zelensky está autorizado, porque até aqui, a Rússia dizia, a Ucrânia não negocia porque a OTAN não deixa. Então, agora, pelo menos pela mídia, a OTAN, há uma notícia que é extraoficial, mas que diz assim, vai lá e negocia com o Putin, Zelensky, vai lá e negocia com o Putin. O segundo ponto, não é? É o seguinte, o segundo ponto é o seguinte, que nós temos, né? O segundo ponto que a gente tem é essa situação de hoje. Autoridades ucranianas não iriam colocar a situação da maneira que estão colocando. Um abraço aí para o Gabriel que está com a gente. Abraço aí para Sorocaba. Eles não iriam colocar as coisas como estão colocando se eles tivessem uma mínima possibilidade de reversão. Então, se eles estivessem eventualmente recebendo Patriots, recebendo Iris, recebendo sistemas israelenses, sistemas alemães, sistemas dos Estados Unidos para coibir esse ataque. E se fossem eficientes, se não tivesse esse lance, essa questão do jamiar e tal, olha, eles não falariam o que estão falando.